Chuva no meu sertão, olha que maravilha, meu passeio, meu passeio na roça, no sítio, olha que linda chuva, chuva no sertão, é que coisa linda, olha as bandeiras estão, olha pra isso ali, Jesus abençoe, olha que coisa linda ali, olha a bandeira, eu vou lá no estante, eu vou lá no estante, Passeio no sítio, olha as mangueiras como estão, olha gente, quanta manga, maravilha, chovendo bastante, muita chuva, meu passeio mais especial, Não, 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 não Obrigado.